E aí pessoal, beleza? RimaSlogar aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, tio, sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. E do nada você falou que era um barril de curto pavio. Você é um barril de curto vazio e eu tenho as cartas. Eu só fago e eu incêndio, parte de onde eu quero que ele parta. Você tá entendendo, tio? Eu tô no jogo. Então aumenta seu pavio, que hoje eu vim pra tacar fogo. É, ah, o barril é ele. Eu faço rime, na frente desse barril tem um caminho de gasolina. Então, você não acompanha o BPM, hoje eu risquei meu isqueiro e ainda joguei querosene. Eu sou a minha, sou na palinha. Você tá ligado que eu não faço por folhinha. Tem a linha de gasolina, mas essa linha é minha. Fiz pra você chegar e ver que o fogo tá nas minhas linhas. Tá nas suas linhas, aliado, prado. Logo você admitindo que é decorado, você não faz por folhinha. Eu também, mas não é crime. Cada pedaço da folha vai pro jogador do time. Faz palco. Nem que ia ser muito fácil. Eu não te vejo como adversário. Tô te vendo aqui como o primeiro passo. Pra eu passar pra minha próxima chave. Pra eu passar pra minha próxima luta. Nem que pra isso eu creio, isso aclave. Teve minhas costas, então peça desculpa. Tá entendendo como é que funciona? Tá ligado que agora tá osso. E depois de eu virar essa batalha, eu faço questão de virar teu pescoço. Eu também esperava rima nova. Mas já que cê se fez de repente, hoje eu vou te afogar nessa cova. Ou melhor te enterrar, pra você perceber quanto eu existo. Tô na resposta, não atiro nas costas, porque eu nunca fui de um anjo de santo Cristo. Hoje eu vou acabar com a sua vida. Então, causa o estrago, dá só mais um trago que a carima lida. Mano, na moral, cê não sabe o quanto a caminhada foi sofrida. Nós perpetua, igual a sua, a minha caminhada ainda não é lida. Cê tá certo, cê tá certo numa fita, não vou atirar nas costas mesmo não. Até porque eu não posso me perder, eu não vou dar esse erro pra um vacilão. Não tem como atirar nas minhas costas, te tá com uma arma, cê já tá no chão. Só viro as costas pra ir pra minha casa, eu só vou pra minha casa se eu acabo a missão. Se você acabar a missão, mas pra isso tá no compromisso, cê vai entregar a arma na minha mão. Pra você nunca foi verdadeiro, assim não representa os fistaleiros. Cabra da festa, isso aqui é faroeste, só ganha a batalha quem atira primeiro. Teste em pedaço, vários fizeram isso e te atravessei, não tem peito de aço. Quem fez isso, eu tô querendo saber, manda ele resolver comigo. Tá aí falando, mas você já tá desandando e agora você corre o perigo. Eu sou doja de ferigo, tá falando que vários matou, tá ligado meu parceiro que agora é comum. Juta essa lista aí dos vários que matou, faz ela na minha lista preta que eu vou caçar eles um por um. Direto da zona norte, você me desafiou e tomou um corte. Você enviou uma carta e o destino é a morte. Aê, então pode vir no sapatinho. Você que escolheu ir contra mim, então suave, faça o verso na essência. Se assumir o seu destino, arde com a consequência. Se é só isso, tá da hora. Meus problemas eu resolvo, esse é menos um e vai agora. Porque cê é fraca, é zoado e cê é fudido. Não rimou foi nada, só contou com seus amigos. Contou com respeito, não foi só panela. Cês todos falarão isso e vão responder por ela. Agora vai segurando que quem tá é nóis. Cê é pau no cu, não tem rima, só tem voz. E você é o momento. Eu só tenho voz e você é só palavra ao vento. Rima de freestyle que é bapora. Que erra tanto beat que o BPM chora. Chora de emoção, puta que pariu. Porque eu alelu rima igual magrão. Satisfação, tema do UFNP. Segunda vez que eu batalho com você. Na primeira deu ruim. Você fudeu. Vem se amar de aposentado e ganhou o seu. Mas eu sabia que você chega tranquilo, senão você que vai se aposentar. Porque você sabe que eu chego tranquilo e já vim pra te amassar. Me olhando por daqui, mas tá me olhando por de lá. Vou fazer um de lá cegar pra você parar de me olhar. Tá bom, você foi sem argumento. É que um eu olho pro seu olho, o outro eu olho pra cara fazendo. Não é no opção. Pega a visão daquilo que cê fala. FL tá chegando o calmo e mandando você vai pra bala. Eu não vou me aposentar. Sou MC de quebrada. Favela do Sonarguilheiro sem carteira assinada. Cê não entendeu que meu bonde é arruaça? Assinada é meus praça. Cê é a quadrilha da fumaça. É a quadrilha da fumaça. Cês deram pra entender? Favelado pra caralho do bonde do narguilheiro. Ah, cara de graça. A sua rima tá aí igualzinha a fumaça. Paralho, mas nem cima você não navega. Mano, cê é feira ou não praga. Essas ideias agora não te peguem no flaga. Porque se aplaude não passa. Só tá tranquilo e calmo, né em casa. Jogo tem que ser com raça. Bota a sua cara. Que ela refém é nóis sabe, mas nóis arrebaça. Vamos montar mais as rimas. Eles querem curtir o clima. Já sabem fazer o show. Negócio não vir pra cima. Eu te derrubo na chuva de povo. Nesse jeito eu não tenho. Mas mostra o meu desempenho. A vida não é desenho. Ai, meu parceiro. Se você quer 100% Então você vai ver. Mano, o namorado não vai se foder. Vai me deixar no chão. Eu deitado, tô rimando mais que você. Se tá ligado, a luz da pra tentar. Tá ligado, que dá bala. Agora cê sabe, meu mano, eu vou te exterminar. Você sabe, meu mano, que eu acabo contigo então vem bota o peito pra bala. Eu cheguei devagar no primeiro que tu é meu quinto, que ele eu te lala. Mas tem mais que eu fico no meu mano. Nós não vai para as ideias que é da atrapalha a parada. Mas tudo é da bala a sua cara eu vou voar o fio na plateia. Foi boa intenção, mas cê vacilou. Claro que não, cê deita no chão. Lá foi o melhor momento que você rimou. Por enquanto eu já vi que todos os versos você só forjou. Cê pega a mochila, cê pega a cesão, ae, mano, saco. Você tá ligado, maluco, eu chego, tranquilo, agora acelerando. Sabe que a certeza eu sou um trem. Então deita no chão pra ver se você acertou o ponte de banho também. Eu falo na bala, eu te ligado, meu parceiro, que você é uma fãude. Só rindo a rara, a chamada na tua cara porque quando eu improviso eu prossigo no movimento. Falou linda pesada e infelizmente tu nunca usasse a força do teu pensamento. Mano, eu prossigo sempre pra mover. Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé freestyle e improviso e com a minha fé grande eu aprendo a mover montanha. Ô, filhão, eu falei isso pra sua dupla e esse papo agora você vem, mantém. Pode vir na linha que eu vou bater na sua cara e cê não vai arrumar nada que eu não treino pra ninguém. Eu nem tinha falado que ia bater de você mas se tu quer apanhar pra mim tá tudo bem. Eu tinha falado que ia dar bicha nele e se a carabusa serviu o beauty vai servir também. Vá! 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 Ele falou que mandou rimas pra minha dupla e que eu vou assistir também Olha mano que bagulho doido mas se tu atacar minha dupla tu também vai me atacar E a dor que ele fingiu vou fazer tu seguir em dobro Vá! Vá! É por isso que na minha frente mano tem manéca de boot de sandália só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé Mas você acha que cê fica tá ligado meu parceiro que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele você vai sentir como se ele fosse a carne e você pulasse na bala Pra mim já não vai arrumar nada porque enquanto você acha que você é ouro a gente garimpa Você fala que a dor dele é sua eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa Óôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Besteira, olha o que se ele fala da situação Se tu saísse ali e eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado, truta, que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já tô salvando a vida dele Tô aqui no terceiro round Então pega o seu tempo, cusão Tô falando papo reto Eu já tô perigo, eu sou puzão Você criou a mãe de nada Prevendo o futuro pra conseguir arrancar grito Na verdade você nunca vai arrumar nada Se for um cantifor no seu lugar, eu acredito São Paulo vai ter um nacional São Paulo vai chegar no final É o que todos eles sempre falam Mas todos jogam nesse foco no final, não um pau Então vamos ver o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu dou sua mãe de nada Mas eu sei o meu sonho, isso é que eu sou predestinado Talvez, se o cantifor fosse Aí ele seria um bom mano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro, seu Ah, peraí, nesse time tá faltando Pode vir você em toda sua gangue Que você tá batendo de frente É o rei do sangue Mano hoje que vai jorrar sangue Vou acabar com o tringue só de cacau Eu vou punha na roda Eu rimo na rima Eu tenho disciplina E meu mano, esse é a clima Eu deixo teu dizer Cê vai ficar frustrado Você vai assistir minha vitória aí de baixo Essa é uma parada Vai se fuder Você não é rock donde Cê não vai lá ter ninguém Eu falo na mal Eu assisti por meu sonho Tô olhando daqui Que você fica maior que eu Tá ligado? É pose de quebrada, vai ser pose de quebrada Isso é pose de quebrado, você é o arrombado Vai tomar no cu, mas só você que é favelado Vai tomar no meu cu, vai pro fundo do poço Ainda o sangue tá ali que você pia o puto no bolso Ah, coitado, quer que eu pague o seu Uber também, meu alinhado? Você tá ligado de você, né, cria? Pula também, só que uns inventam, outros copiam Não, não, você foi o primeiro Sem maldade você é rima pro dinheiro Não pago o Uber não, cê tá fudido Não valoriza quem paga de pra cada um É o removerno pro dinheiro, não, não Tá de brincadeira, cê acha que esse gatilão tá enchendo minha telhadeira? Eu venho no su, rapaz, eu venho pro dinheiro Eu tenho dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar? Então vai na missão Cê enche geladeira, eu encho o coração Sabe por que que eu sinto fomento? Eu bato morre com fome, cara do que eu morro só Cê não vai morrer com fome, eu sei Johnny MC Se eu resistir, você vai continuar aqui Porque cê sabe como é que esse bagulho assim Se eu tivesse o tempo, quem mais sabe dividir? Bato o bato, você parte Você pensa realmente que você é um adversário forte? A verdade é não ir crua Quantas batalhas que tem? E se eu trabalho no brilho Você me desvelheceu na nossa certeza Mas nunca fez um corre pra pôr comida na mesa Eu ajo na pureza e também ajo na surpresa Jogo sujo com quem é sujeiro Eu vim fazendo inteiro Pô, o resto da boca é pra mim você Merda, nunca fiz um corre Cê não deu rimando em troca de moeda Não sei Aê, essa aqui é a sarrinha Porque não é você que rima Tá batizinha Ah, faz favor Eu também tomei a cena de assaltos Junto a boedinha e pego o megafone Pra chorar alto Aê, pego o megafone Isso eu já tô fazendo Sabe que agora eu tô desenvolvendo Eu não vou pegar o megafone na construção Eu já tô se atacando com mais de na mão Demorou, você tá se atacando com mais de na mão Não, você tá se atacando se tá na frustração Também fiz o meu corre E me divado em vagão Hoje eu vou destabilizar do cinturão a cinturão Aê, 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 aê Você é MC, se eu for se frustrada Eu nem estaria aqui Aê, cê não consegue entender Eu tô no mesmo corre que você Ah, tu fica brava O jogo é assim Joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim Eu mato esse branco no trio É, eu faço esse frango no grill Porque não importa onde você esteja Eu te bato em qualquer lugar do Brasil É, ele queria vir para São Paulo A situação aqui ficou barril Porque os moleque é caro E quando chegou perto do Kant explodiu Cala a boca, mano, eu faço improvisado Você tá muito acelerado Você pisou num canto e nada Sabe muito bem, mano, que sua ideia é burra Me bate em todo canto do Brasil Colei no teu estado e tu tomou surra Eu tomei sua para o seu trio Mas acho que você esqueceu Que quando você chamou pro x1 o Dudu Kant, você perdeu Quer falar de qualquer lugar do Brasil Pelo amor, eu tô acelerado Eu não tiro o pé do acelerador Cala a boca, o x1 nunca aconteceu Agora, mano, pode pá Então presta atenção Porque seu corpo agora já vai tombar Sinceramente, meu mano Pode pá, truta, que eu atingi agora Pra mim tudo você fala demais Até hoje tá se garantindo com tua história E o cara que só fala de aldeia Esse aqui é meu papel Se queria ouvir uma batalha de nível Se o Prado e o Neo Mas já que não tem aqui, eu vou convidar Porque eu já expliquei Eu falei para os caras que eu só faço história Porque eu fiz tudo que eu falei Ei, a batalha é contra mim Mano, você vai tomar um coro Você quer ter relacionamento com o Prado? Vai lá e pede ele em namoro Ei Caralho, eu tô na tua frente Kant é competente Mas o Berto Montrô dá ele em frente Eu tenho maior consideração por você E sei que você é meu amigo Prado, o Kant está muito fraco Por favor, quer batalha comigo? Ah, vai tomar o seu cu? Eu incluí vocês três de vez Não importa se for no S em São Paulo Eu posso fazer todo mês Ei, vai batalhar com ele Até porque ele não tá pronto pra briga Pelo que eu tô vendo Tem mais um espacinho na tua barriga Ei Para com isso Eu te falei que adoro uma suma Hip-cop pra mim é compromisso O que é o Berto Montrô? Eu tô pra morrer Sei que o dia vai chegar Mas eu tô pronto pra trocar até acontecer E se você tentar Vou garantir que você nunca vai resolver Tá inseguro, quer ficar irmão Não tem pra onde você correr É porque não é somente Eu vou fazer confusão Vamos se absorver Porque eu tô observando De uma copa Esse jogo é tu calado E agora que eu tô falando pro povo Próximo nome do jogo é Prado O Berto Montrô 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 Estou tomado na lata Vou fazer esse jeitão Você tá ligado que eu já tô na linha Fogo de artifício É quando tem droga na quebrada Mas vai ter quando tem a favela na telinha O Berto Montrô O Berto Montrô O Berto Montrô